Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Agora deve ser uma meia-noite, sexta pra sábado, tô aqui no caminhão porque o Bernardo quis dormir aqui dentro. Aí eu aproveitei agora esse momento que eu tava em silêncio aqui, galera, pra falar sobre esse assunto que... que eu demorei alguns dias, assim, pra mim... me sentir à vontade pra falar nesse assunto. Eu recebi vários e-mails esses dias, assim, de pessoas que se identificaram com a história dessa menina com a minha. E essa menina, galera, que eu tô falando é a Andressa Polimentos, que é uma menina que batalha pra caramba, que trabalha com polimentos, assim, uma menina super novinha, que podia ser minha filha. Então, além de eu me identificar com a história que ela tá passando, eu também penso, me boto num lugar porque ela poderia ser minha filha pela idade. E eu assisto ela, eu vejo o Instagram dela, acompanho porque eu admiro demais essa menina, demais, assim, ó. Porque tu vê tantas rapariguinhas por aí, vadiando por aí, tu vê uma menina trabalhando num serviço pesado como o polimento. Porque quem trabalha com caminhão, que lida com polimento, que nem eu, 10 anos polindo caminhão, eu sei que é um serviço que não é nada fácil. Tu termina de polir um caminhão, você tá acabado dos braços. Imagina a menina polindo dia e noite lá, amanhã sendo, virando 48 horas. Então, eu tô sempre curtindo ela, sempre acompanhando ela. Só que uma coisa, gente, que eu acho que o motivo que o pessoal começou a me mandar e-mail, eu recebi acho que uns 5 e-mails, né, entre e-mail e mensagem no Instagram, de pessoas que se solidarizaram com ela e mandaram mensagem pra mim, Sheila, você deveria se pronunciar em relação a isso. Só que as pessoas estão sempre me cobrando, me pronunciar sobre as pessoas. Eu não tenho esse direito, eu não tenho, eu não curto isso, eu não gosto de usar minhas redes sociais pra expor as pessoas, usar a história das pessoas. Então, o porquê que eu vou falar da Andressa hoje aqui, galera? Primeiramente, porque acima de ser uma menina trabalhadeira, uma profissional do polimento, uma empresária, que ela é uma empresária, ela tem a empresa dela, ela é mulher. Ela é mulher, como as outras. As pessoas que mais julgam os outros na internet, são as que têm o passado mais podre, as que têm o histórico mais sujo, são as pessoas que julgam. No dia que eu recebi a primeira mensagem falando da Andressa, todos falando bem, tá? Eu entrei lá na rede social da Andressa pra ver o que tava acontecendo, chamei ela no direct, né, pra saber o que tava acontecendo, daí que eu entrei lá no Instagram e já fui ver um vídeo dela. E eu me emocionei, eu chorei junto com aquela menina no vídeo, que ela falou assim pras pessoas, que as pessoas que ficavam divulgando um vídeo íntimo dela, que um ex-namorado dela, coisa de 2, 3 anos atrás, espalhou. A pessoa que faz isso é uma pessoa que não tem felicidade. Uma pessoa frustrada, viu? A menina feliz, a menina tá noiva. Então, quem fez isso, fez pra prejudicar a menina, tanto profissionalmente, quanto no relacionamento dela. Então, quando eu assisti aquele vídeo dela, uma menininha novinha, cara, podia ser minha filha, bicho. E ela falou, eu me emocionei porque ela disse assim pras pessoas, pararem de divulgar aquilo. Que por um momento, se botasse no lugar dela, conseguisse sentir o que ela tava sentindo, sabe? Que o inimigo tava atacando ela e ela tava forte pra aquilo, ela tava lutando pra superar aquilo. Então, as pessoas que divulgam isso, pra mim, são pessoas sem coração, galera. Então, eu entrei em contato com ela, conversei um pouco com ela na rede social ali. Eu me botei no lugar dela. Até eu falei pra ela, disse, Andressa, eu imagino que você deve estar passando. Porque eu fui acusada de um vídeo da X-Video. Um vídeo da Lilith Scarlett, uma garota de programa. Que tiraram da rede social e divulgaram como se fosse eu. A mulher tem uma florzinha assim na barriga. E eu, a minha tatuagem, olha o tamanho, minha tatuagem é enorme, olha. É enorme. Não sei se o vídeo vai conseguir captar, porque eu tô com a câmera virada. Então, até hoje, gente, eu sou julgada. Isso faz um ano e meio, isso me machucou muito, isso me feriu muito, sabe? Porque é que nem eu falei pra ela. Eu sofri por uma coisa que não era eu. Eu fui julgada por uma coisa que não era eu. Eu sou julgada por uma coisa que não era eu. Eu sou mamãe de família. Eu tenho minha vida, eu tenho minha história, eu tenho minha garra, minha história de vida. E fizeram isso pra mim. Eu sofri muito. Muito, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha esperança é, quando eu receber a indenização, que essa indenização vire em caminhão, né? Pelas pessoas que fizeram o mal, poder me ver, me ver lá em cima. É essa a minha meta de vida, é isso que eu sigo, sabe? Pra derrubar essas pessoas maldosas, é só botar na mão de Deus, botar na justiça da Terra também, e confiar que as coisas acontecem. Daí que nem eu falei pra ela. Se eu sofri com uma coisa que não fui eu, imagine você agora sabendo que realmente é um vídeo seu. Só que passado, todo mundo tem passado. As pessoas deveriam viver o presente, viver o agora. Aí eu acompanhei essa menina nesses dias, e aí eu tava vendo um stories dela, tá com o namorado dela viajando, e ela falando dele, cara, falando assim que ele foi muito homem, ele segurou na mão dela, ele apoiou ela, ele entendeu que aquilo era o passado dela, passado todo mundo tem. Então, ela falando dele, aquilo me emocionou, sabe? Porque nem todas as mulheres tem um homem maduro do lado, um homem adulto, um homem que esteja preparado pra uma presepada dessa, pra uma armação dessa, sabe? Eu sofri muito, gente. Todo mundo que acompanhou, eu, 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 a minha separação com o Ilha, hoje a gente tá junto, mas a gente passou por muitos altos e baixos, e eu sofri muito com a separação. O Ilha foi muito, fez muito mal pra mim nas redes sociais, e eu luto muito até hoje pra perdoar ele, sabe, gente? Parece uma coisa fácil, não é fácil, não é fácil, às vezes eu tô num dia, assim, que eu tô meia triste, como eu passei essa semana, assim, e aí eu fico lembrando as coisas que aconteceram, não jogam na cara, porque eu não vivo de passado, sabe? Mas às vezes o Ilha fala algumas coisas pra mim que me ferem bastante, que me machucam bastante. Então, quando eu vi aquele vídeo dela, dela falando dele, que ele era um cara que segurou na mão dela, que estavam juntos, pro que desse e viesse, o que eu posso dizer hoje pra você, Andressa, que você não baixa a sua cabeça, menina. Você não baixa a sua cabeça. Porque os juízes da internet, eles têm um passado podre, o telhado deles é de vidro, mas eles adoram jogar pedra no telhado dos outros. Eles adoram julgar uma pessoa por coisas que eles fazem todos os dias. Qual é o casal que nunca fez uma gravação íntima? Qual é o casal? Sabe aquele ditado? Gato escaldado tem medo da água fria? Eu sou desse jeito. Sabe? Mesmo num momento íntimo de casal, assim, que dá aquela vontade de gravar, de olhar, aquela coisa da hora do tesão, do casal ali. E se eu tiver que fazer, eu faço do meu celular, o meu marido, o pai do meu filho, o pai dessa riqueza aqui. Se tiver que fazer, eu faço do meu celular, eu olho, apago na hora e zero da lixeira, porque eu não confio mais em ninguém. Eu não confio mais em ninguém. Já sofri muito. Já sofri chantagem, já sofri ameaça, já sofri exposição, já levei culpa de coisas que eu não fiz. Então, isso fere muito a pessoa, muito, demais. então eu me botei muito no lugar dessa menina essa semana, uma menina tão trabalhadeira, tão batalhadora, galera. Sabe? Uma menina novinha, que podia até ser modelo, tem um corpinho magrinha, menina bonita pra caramba, menina tá lá no sol, virando noite, no calor, no sol, polindo caminhão, batalhando, trabalhando. Esse dia ela postou o carro dela, um carro maravilhoso, coisa mais linda. Sabe? É digna de aplausos essa menina, é digna, eu me emociono de falar, porque podia ser minha filha, cara. Eu sei o que eu passei. Então, essa menina começou a crescer, ela começou a vencer na vida. E no momento que a pessoa começa a vencer na vida, ela vira alvo daquelas pessoas que não cresceram, daquelas pessoas que não tiveram a mesma sorte que a gente. Mas ela não teve sorte, ela teve luta, ela teve garra. Ela diz o ditado, alguns dirão que foi sorte. Mas quem venceu sabe a base de quanta luta chegou onde chegou. Então, gente, essa história me mexeu muito comigo. Eu acompanhei os stories dela, que nem ela falou naquele vídeo lá, o dia que ela explicou pro pessoal do Instagram o que tava acontecendo. E ela disse, gente, é algo do meu passado. Ela disse assim, que foi muito difícil pra ela saber, ter que contar pro pai dela, pros pais dela. Porque a gente fica com vergonha da família, a gente fica. Sabe, gente? Eu sofri muito. Quando saiu o vídeo daquela prostituta lá em maio do ano passado, que estavam dizendo que era eu. Vocês têm noção do fundo do poço que eu fui? Eu fui no fundo do poço. Eu sou uma mulher de 37 anos, eu não sou criança, eu tenho quatro filhos. Eu sofri muito com aquilo. Muito. Sabe? Muito mesmo. E todos os dias sempre tem algum comentário nas minhas redes sociais. Comentários falando do X-vídeo, né? Falando desse vídeo da Lilith, como se fosse eu, né? Porque tava lá exposto com o meu nome. E a pessoa vem pra prejudicar você, mas ela tá ajudando, porque essas... Eu tiro o print disso, minha advogada junta tudo no pacote lá, quanto ao processo a quem a gente tá processando. Então, é que nem eu falei, toda perseguição, toda humilhação, que ela se transforme em caminhão, que é o meu foco, que é a minha vida, que é a minha profissão. Hoje eu tenho orgulho de ter o que eu tenho, chegar onde eu cheguei. Tô dormindo dentro do caminhão essa noite aqui, porque ele queria muito. É importante pra ele. Ele tem três aninhos no meu bebê. Eu tô esses dias, uma semana em casa, lidando com o emplacamento da minha carreta. Vai emplacar segunda-feira, terça-feira. Eu já marquei o rastreamento lá em Caxias do Sul. Agora de manhã eu vou pra Vacaria, fazer uma rodiga de pneus lá, né? Eu troquei os pneus borrachudos com arretons lá. Daí eu vou lá pra botar na carreta, entregar aqueles ali que estão tudo novo, que estão até na carreta, os borrachudos. Sabe, gente? Então, eu tô aqui dentro do meu caminhão, aqui é minha casa, aqui vai ser a minha casa. Vai ser a minha casa. É importante pros meus filhos isso aqui. Tem que ver a alegria da minha família, de ver tudo que eu tô alcançando na minha vida. Eu não cheguei até aqui me prostituindo, eu não cheguei até aqui me vendendo, roubando, dormindo com o patrão, como muito eu fui julgada por pessoas que não conseguiram crescer e não aceitaram ver o crescimento. Eu sofri, sofro muita perseguição na internet, galera. Muita perseguição. Por essas pessoas, exatamente essas que tem um passado podre, que tem um telhado de vidro todo trincado. É essas pessoas que julgam você. Pessoas que querem crescer na internet usando o seu nome. Pessoas que querem ter fama, ter seguidores em cima da sua vida, de mentiras, denigrindo. Ih, já teve tanto canalzinho aí que começou usando o nome de Sheila Belavê. Sabe, gente? Daí tu pergunta, ah, Sheila, você vê? Não, não vejo. Manda o link pra minha advogada e ela vê o que que filtra, o que que pode ajudar nós nesse processo lá. e o resto, meu filho, já diz o ditado, ninguém precisa de resto pra ser feliz. Mas eu quero passar mesmo aqui agora, galera, só pra deixar essa mensagem de apoio pra essa menina. Quem tem no Instagram e segue essa menina lá, Andressa Polimentos, lá no Instagram, que vocês vão ver uma menina guerreira, uma menina que podia ter outra vida, matar ali, batalhando, lutando e realizando seu sonho. Agora ela tá pra trocar o pavilhão, que ela tava no pavilhão parede rosa, coisa mais linda do mundo, tava realizada, postando os trabalhos dela dia e noite no Instagram. Então é esse tipo de gente, empreendedoras, batalhadoras e de sucesso que merecem o nosso apoio, sabe? Que merecem. Porque hoje em dia a internet vira uma terra sem lei, galera. Mas tem alguém lá em cima olhando por nós e esse alguém não dorme. Então toda a justiça, toda a perseguição, Deus acaba devolvendo em bênçãos, em sucesso, em conquistas pra gente. Então menos julgamento, menos maldade e mais amor. E mais amor. Todo mundo tem passado. Viva o presente, pessoal. Vamos viver o presente, porque passado todo mundo tem. Todo mundo tem. E se um homem quiser uma mulher sem passado, ele vai ter que pegar um bebê do útero da mãe e criar ela fechada dentro de uma casa. Aí ele vai ter alguém sem passado. Porque do contrário, você, eu, todo mundo que tá me assistindo aqui tem um passado. Então meus parabéns pro noivo da Andrés pela honratez por ser um homem adulto, um homem maduro e tá apoiando essa menina aí que com certeza ela precisou muito do teu ombro. Muito. Eu tirei o meu chapéu pra você. Eu nem sei o teu nome. Só de assistir os vídeos dessa menina eu tirei o meu chapéu pra você. Como homem. Qualquer mulher gostaria de ter um homem assim do lado. Um homem adulto. Um homem que não julga a mulher. Que não denigra a mulher. Que não vai pra internet expor a sua mulher. Homem assim que nós estamos precisando nesse Brasil. É homens dessa forma. Homens com H maiúsculo. Porque o mais que tem por aí, gente, é um bando de moleque. Moleque. Ai, Deus. Eu fiquei muito nervosa com essa história assim, sabe? Fiquei bem triste porque eu me pôs no lugar dela. Eu sei que ia passar esse tipo de coisa e me sensibilizei com toda certeza por ser uma guerreira, por ser uma batalhadora, uma vencedora. Mas acima de tudo a gente é homem, a gente é mulher e todo mundo tem a sua privacidade, todo mundo tem a sua intimidade, todo mundo tem seu momento de tesão, seu momento de sexo, todo mundo transa. todo mundo beija. Engraçado, né? As pessoas que julgam, essas pessoas que não transam. Elas não fazem amor, elas não beijam. Essas mulheres que julgam, não tem periquita. Esses homens que julgam aí não usam nada, não fazem nada. Como é que pode, né, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa Senhora. Mas vamos lá dormir? Vamos dormir que a riqueza está esperando a mamãe aqui que amanhã temos um dia cheio pela frente aí. beijo, amores, as abenções.